Quem é pai concorda, depois deles, o melhor presente é o Vale Sorte Especial Dia dos Pais, o maior da história. Eu mesmo nunca vi tanto prêmio assim. Começa com Ranger, depois S10 no segundo prêmio. No terceiro tem Ranger L200 e S10. E Ranger S10, Hilux e uma CB500 no quarto prêmio. 10 giros da sorte especiais e a chance da casa no fim do mês. São mais de 600 mil em prêmios. Só ganha quem compra. 8 caminhonetes mais prêmios. O maior Vale Sorte da história. 8 caminhonetes mais prêmios.